E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, mano A gente viu esses dias aqui no canal, né, que isso é uma nova gameplay lá do Black Myth, né Que é aquele jogo muito louco, chinês, que tá prometendo pra caramba, estilo Hack'n'Slash Misturando algo meio Hack'n'Slash com a do For Meio Souls, que parece que tá irado Se você não assistiu aquela gameplay nova dele, clica aí no card, na tela pra assistir porque tá muito irado Só que saiu mais uma semaninha aqui atrás, né, uns 10 dias atrás aqui do tempo que eu tô gravando Saiu um gameplay de outro jogo chinês, nesse mesmo estilinho, né, de ser meio Hack'n'Slash Frentando inimigos, fazendo combos e tal, que também é iradíssimo, cara Só que ele passou batido um pouquinho pela galera, mano Não vi muita gente falando dele e tal, tanto que eu acabei achando por recomendação do YouTube Paguei um pau pro que eu vi aqui, e eu quero mostrar aqui pra vocês Porque a gameplay desse jogo também tá iradíssima, ele promete muito E também é um jogo da China, cara, também é um jogo de estúdio chinês Eu acho que a China daqui uns aninhos vai tá tomando o mundo dos games Porque eles tão fazendo projetos muito promissores, cara O nome desse jogo é Fates of Dance Khan Hereafter E se você é um cara que manja de RPG por turno, RPG japonês e o caramba Deve saber que esse, na verdade, é uma sequência Sim, já tem o primeiro jogo, o primeiro Fate of Dance Khan Só que ele é um jogo de RPG por turnos, tá? De combate por turno, no estilo antigão Só que é um jogo até que recente Esse aqui, ele já tá indo pra uma outra pegada Ele tá um pouco mais AAA, né, uma qualidade melhor de jogo do que o primeiro game E ele abraça completamente o Hacking Slash A pancadaria, combos e tudo mais Vamos ver como é que tá ficando o jogo então Tem uma gameplay de 12 minutos aqui Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like e bora dar uma olhadinha Porque o negócio parece tá... Mano, paguei um pau porque eu vi pouquinho que eu vi Eu paguei um pau e quero ver o resto com vocês, vamos lá Essa gameplay mistura partes que não estão finalizadas e tudo mais Esse é o estúdio aí, ó Yuan, Yuan, Shang-Tan O jogo tá bem maneirinho, ó Pena que não tá em 4K esse vídeo aqui Mas dá pra ver que os gráficos estão bem bonitos Olha que da hora Ó O estilo do maluco pra matar os monstros Beleza, começou Eu não pensei que demônios inferiores pudessem passar O que aconteceu com os guardas? Lá na frente Descanse em paz Olha que da hora, velho O gráfico tá bonito Pena que não tá muito, muito nítido, né Não tá numa resolução alta Mas olha, mano, olha esse movimento que louco, cara Que da hora Esse jogo também vai ter uns parkour estilo Prince of Persia Muito legal, mano, olha isso Como vemos que isso é muito maneiro, cara Eu ainda posso lutar Que bom, você está aqui Já era Ó Tem umas canticinas estilosas, ligam um pouco, devem me crer, tá ligado? Filha dele Papai Espere, não fique nervoso comigo Eu só trouxe isso pra você Essa dublagem dela tá bizarra Parece que é um adulto dublando uma criança Menina Parece que é um cara adulto dublando uma menininha Fazendo voz de criança Quem te deu permissão pra sair do vila? Quem te deu permissão pra sair do vila? Eu estava preocupada Você saiu com pressa Eu estava preocupada Que voz, mano Papai Não importa o que aconteça Você não deve sair do vila E sobre esse poder que você fez, hein? Eu te proibi de aprender Você sabia que meu sonho era lutar contra demônios ao seu lado E se eu tenho o poder de fazer isso, por que eu não posso? Se esconda Formação Big Dipper Formação Big Dipper Ó Agora, ó Ó o replayzão Ó o hack e slashzão Ó os cois Ia, véi Até caiu as armas no fundo Que maneiro Usar o cenário pra atacar os inimigos Pô, maneirinho os combos, hein? Ó Dá pra finalizar os carinha Pô, numa só você já perdeu a barreira, filho? Ó a menina, véi Vai atirando a filha do cara Ah, agora atiçou, hein? Sai de mim Estamos bem Vai lá e salva a chia Meu nome é chia Pô, o cenário tá bem bonito Os movimentos tão legais Só achei que faltou um pouquinho de impacto no combate Talvez o som da espadada De bater no bicho Mas olha, mano Essas partes de plataforma tão muito iradas, mano Desculpa, capitão Eu não consegui pará-los Eu compreendo É muito legalzinho, véi Poder pular nas árvores, assim A gente vai descer, descendo, hein? Vamos ver Ó Pegu em área Toma cuidado, capitão Tá parecendo um jogo muito gostosinho de jogar, tá ligado? Eu adoro joguinho de ação, assim, linear e tal Mas que mistura combate e plataforma Estilo é um Prince of Persia, né? Opa, inimigo mais... Mais punk agora De frente, ó Ó Nossa, ele deu um parry pulando ali Bom, bom, bom Ele já não senta em golpe, né? Sente um pouquinho Nossa, que da hora, mano Ele prendeu os caras no ar e Meteu A execução, ó Nossa, que decepado, irmão Arqueirinho Pô, os golpes estão muito irados, cara Falta só um pouquinho mais de impacto, mano Mas olha, isso é da hora, ó Isso é um impacto massa Agora é mais um morto, vamos dizer, né? A morte vai estar como que estiver no meu caminho Ah, ele deu um parryzinho pulando, tá ligado? Da hora Ai, muito louco isso aí, mano Tá bem legal Ele deu um outro parryzinho ali, louco? Tá ficando fraco, hein? Olha, dá pra dar uma fugida nos malucos, tá ligado? Subindo nos bambus, louco Nossa, acabou com ele, velho O bichinho tá lá ainda Safado, velho Eu tô sentindo falta de mais efeito sonoro com potência aqui, tá ligado? Igual os golpes dele, ele faz assim O cara, o mano, isso fica muito louco Porque o combo em si, as animações, o combate, assim, tá muito legal O som que não tá entregando tanto Eu tô bem, para onde você tá? Fica calma, já estou chegando Papai Vou te levar pra casa Deixa ela ir Sai daí e mostre-se Você tá tão ansioso por essa coisinha? Ah, ela realmente é muito apetitiva Amor, eu vou te queimar até virar cinzas Olha que da hora essa visão daqui, mano Eu vou te sofrer mais do que você pode imaginar Se você tocar nela, eu vou te fazer sofrer pra caramba Olha ali, correndo na parede Ó, pra quem curte o Prince of Persia, moleque Isso é muito foda, mano Como eu sinto falta de um all run, tá ligado? Em jogo, assim Correndo na parede Mas olha o cenário, que louco, cara Você tem uma presença intimidadora, querida Nossa, e a ponte tá caindo ainda Sua raiva te deixa mais delicioso Sua carne, ela quer comer o maluco, no sentido literal Você não pode ser parado daqui Eu acho que o efeito sonoro não tá entregando muito, cara Eu quero caprichar um pouco mais no som O resto tá show de bola, mano Gás corrosivo Mas ó, ó o Prince of Persia da vida, ó Nossa, muito, muito pop, velho Pop De Prince of Persia Da hora demais Olha que louco Ele corre de uma vez, né, cara Meio na árvore de zona gigantesca, velho Boa Pô, curtiram pra caramba, mano Você ainda tá viva, viva Essa garotinha é tão importante pra você Deixa eu ir Papai, papai Demônio, não machuque-a Bom, ela parece tão... Ela tá querendo engolir a menina, né Se alimentar Cala a boca, deixa ela em paz Matar e comer a carne Ó, o cenário tá bem loucão Papai, papai Ó, a boss, mano Que da hora O tamanho do boss, velho Devolvou minha filha A sua espada é sagrada Ah, então você é de uma linhagem sagrada Antiga, né Que sortida que eu sou A espada dele ficou maior ali Foi uma impressão minha Pô, mano, da hora Que tem boss de gandão Olha, ela deixou o lugar todo cheio de pó venenoso, né Bater no ar, se descer ferrou Pô, maneiríssimo, mano O design dela também é grandíssimo, cara O design do boss O Neto que faz algum especial aí, maluco Bater um muito fraquinho Só desista Faz isso de chefão, tá ligado? Soltar de novo o bagulho É um malucão No parkour Será que não tem nenhum Os caras estão jogando sem HUD, né Não dá pra ver como é a vida dele Ou se tem algum poder carregando, né Estão jogando sem os menus Pra ficar mais cinematográfico Acabe com ela Legalzinho o padrão do chef Faz bastante ataque diferente Mas não tá parecendo muito difícil, tá ligado Seja dificuldade, sei lá Seja os primeiros boss do jogo, né Estão jogando com a cara E com ela Provavelmente deve ter barra de vida também De boss, né Mas o cara não deixou aparecer Eu vou te tornar em poça, sei lá Nossa, olha isso Gigantona Fate of the Scan Hereafter Pô, maneirão, mano Eu achei que o jogo Tá iradíssimo Faltam os ajustes, obviamente Principalmente na parte sonora Mas o jogo em si Tá muito irado, mano Proposta do jogo Tá muito maneiro As animações, o combate A gameplay, as peticimas O gráfico Ó, virou demonhão Caramba Mano, achei muito maneiro, cara Quero ver mais com toda certeza Quero que os caras atualizem E deixem ainda melhor Traga uma gameplay em 4K Pra gente ver com mais detalhes Porque aqui tá até um pouco borradão Mas o gráfico em si Tá muito bonito As animações, o combate Tudo, os chefões São muito da hora A chefe final foi muito louca Tô curiosíssimo pra ver mais desse jogo E que eles deem uns ajustes legais No som também Isso eu acho que falta um pouco Tá muito sem impacto Tá cortando Cortando filé Não um inimigo gigante Grosso e forte Tá ligado Mas enfim, meus queridos Comentem o que vocês acharam Se acham que esse jogo é promissor Se ele tem chance de ser Uma grande surpresa No mundo dos games Mais um jogo chinês aí Pra deixar a gente Boca e aberto Comenta o que você achou Tá certo? E se você já jogou o primeiro também Que é um JRPG De combate por túnel Se você achou ele bom ou não Comente E aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês no próximo vídeo Meu primeiro grande abraço aqui Eu sou amigo de sempre Se dando game Falou E vejo vocês no próximo vídeo